Olá, estamos de volta! E hoje, para o vídeo de moda desse mês, é na verdade mais um livro de consulta e não também necessariamente só para o pessoal da moda, vale também para o pessoal do design em geral e pessoal de artes também, que mexe com artes em geral, desenho, ilustrações e afins. Acredito que marketing de uma forma geral também. Acho que várias áreas, hoje em dia, acabam passando por a área das cores, eu diria. Então, a dica de hoje é a Psicologia das Cores, da Eva Heller, acho que é assim que pronuncia, não sei. Que é como as cores afetam a emoção e a razão. Esse livro, na verdade, foi uma pesquisa que essa moça fez com um monte de gente. É claro que, assim, é uma pesquisa que foi feita na Europa, então muitos desses dados refletem emoções e sentimentos europeus. Mas isso não significa que não, assim, não dê para aplicar com os consumidores brasileiros, tá? É só, assim, dar uma ajustada. Funciona, tá? Confie. Então, assim, aqui a gente vai ter, deixa eu ver se eu acho o índice aqui, ó. No sumário, a gente vai ter as cores mais conhecidas, né, assim, no estudo. Azul, vermelho, amarelo, verde, preto, branco, laranja, violeta. O rosa, ouro, prata, marrom e o cinza. Então, por exemplo, azul. A gente vai ter a cor predileta, a cor da simpatia, da harmonia e da fidelidade, apesar de ser frio e distante. A cor feminina e das virtudes intelectuais, do azul real ao azul jeans. Então, a autora, ela vai fazer, ela vai produzir um texto sobre, né, a determinada cor, assim, do capítulo, com algumas curiosidades. Aqui, ó, ela vai colocar também o gráfico das cores preferidas, as cores menos apreciadas, as combinações. Tipo assim, é... a combinação, por exemplo, do azul, do branco, do prata e do cinza. E a proporção dessas cores simboliza, tipo assim, a frieza. É claro que, tipo assim, gente, isso é... não é uma ciência exata. É mais, é, tipo assim, a percepção mesmo. E uma coisa que é interessante ver, é... E é uma coisa que... Acaba que eu sempre comento isso com as pessoas que não são da área. Às vezes você chega, assim, de surpresa pra pessoa e fala, qual que é a sua cor preferida? Quando a pessoa já não tem a cor preferida mesmo, assim, a resposta dela vai ser azul. Certeza absoluta. Você pode fazer a... a pesquisa. Façam esse teste aí na casa de vocês. Se, tipo assim, é... a pessoa, ela não tem uma cor preferida. Por exemplo, a minha cor preferida é preto. Se você chegar pra mim e falar assim, Raquel, sua cor preferida é preto. Ponto. A minha resposta vai ser essa. Agora, se eu não tenho uma cor, se eu tenho, se eu fico na dúvida e tal, você chega assim, Raquel, sua cor preferida é azul. A resposta é sempre assim. A maioria da resposta... as maioria, assim... Quase... a maioria das pessoas sempre responde a azul como que eu prefiro. É impressionante. E na minha aula de... Como é que chamava matéria, gente? Prática da cor? Sei lá. Era uma matéria, assim. Foi logo no primeiro... Primeiro período, não. A primeira etapa, assim, o professor Tony passou pra gente. É um questionário, assim, que a gente tinha que fazer com as pessoas de cores, assim. E, realmente, a maioria das pessoas responderam... responderam a azul. Então, aqui tem várias... Várias demonstrações, né? De sentimentos, assim, das misturas das cores. E isso aqui, gente, pode parecer, assim, bobeira pra pessoas que não trabalham na área, na área, né, de... De design, assim. Mas vocês não têm ideia do tanto que isso influencia na hora da criação de uma marca, da criação de um logo. Vocês não sabem como que isso é importante. Juro pra vocês. É a diferença de, assim... Do sucesso de uma marca e do fracasso de uma marca. Juro pra vocês. Então, assim... Estudar isso é muito importante. É muito, muito, muito importante. Aí, aqui, dentro desses capítulos, a gente vai ter, também, referências de pedras preciosas, sabe? O que que elas simbolizavam antes. A questão, por exemplo, do ouro e da prata. Aqui, no meio do livro, a gente tem, tipo, um resuminho das cores. Igual, por exemplo, aqui, ó. A falsa criatividade. Cores estranhas em alimento provocam uma reação de repugnância. Aí, aqui, a gente tem, tipo, um macarrão azul com o olho vermelho. Tá vendo como que é importante você pensar em cores? A questão das cores que eu falei, né? Cores simbólicas de energia e força. A questão da marca que eu falei. Coisa da Coca-Cola, né? A marca, o fundo ser vermelho e o escrito em branco. A questões, as cores usadas nos quadros religiosos e tal. Então, assim, tudo isso é muito simbólico, assim. E isso desde, assim, ó, desde antigamente, essas questões dos quadros religiosos, né? Os quadros... Isso, e desde, assim, desde antigamente mesmo, 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 mesmo. Esses quadros religiosos eram, tipo assim, era lei mesmo. Você não podia usar outras cores para representar, por exemplo, os mantos, né? Tipo, a hierarquia. É, Deus Pai, Jesus e Maria. É, é, tudo é a hierarquia mesmo. Quer ver aqui, ó? As cores hierárquicas cristãs. Deus Pai, Jesus e Maria representados juntos. Deus Pai fazendo uso da cor mais valiosa, o vermelho, púrpura e violeta. Jesus trajando o vermelho luminoso e Maria trajando o azul. O Espírito Santo aparece como pomba branca. Sua cor simbólica é, entretanto, o verde que está no fundo. Então, assim, se você, por um acaso, você é um pintor, você, ah, vou colocar o fundo aqui azul. Sem chance. Sem chance. Aí, aqui, ó, outro detalhe. O vestimento, a vestimenta vermelha durante séculos era privilégio dos nobres. Ainda em 1700, somente os nobres tinham permissão para usar calçados com saldos vermelhos. Então, assim, as cores, gente, é... Aquilo que eu falei, tem muita gente que, às vezes, não entende ou acha até mesmo bobeira essas questões. Não, porra, assim, como dizer, mas acha que é besteira, que às vezes não tem tanta importância assim. Às vezes acha que é só uma questão de estética. E, realmente, gente, não é. Não é mesmo, assim. É muito sério mesmo. É aquilo que eu falei. Se a Coca-Cola, por exemplo, não fosse vermelho e branca... Todo mundo sabe que Coca-Cola é vermelho e branco. Sabe? Talvez não seja só porque é vermelho e branco. Tem todo um trabalho de marketing, publicidade ali por trás daquilo. Mas, se você vê a sombra do negócio, você identifica, entendeu? Então, assim, é justamente o reconhecimento. Então, é bizarro isso. É muito louco. Então, você estudar isso, você saber aplicar essas cores, você conseguir despertar emoções nas pessoas, através dessas cores, é muito louco. Então, é... E é fato que, por exemplo, o azul é... É hoje a cor preferida da maioria das pessoas, justamente porque ela é uma cor que traz tranquilidade para a gente, tanto que você vê, assim, que em quartos de... Em hospitais, por exemplo. Tem muitos hospitais que em quartos, assim, é um azul bem clarinho. Até mesmo um verde bem clarinho. Mas são cores bem suaves, são bem claras. É justamente para trazer essa tranquilidade. Tem a questão da higiene também, né? Porque as cores claras evidenciam sujeiro, né? Obviamente. Então, tem que ser um ambiente esterilizado. Você tem que realçar ali se está sujo, né? Então, ainda falando de hospitais. Vocês sabem? Vocês sabiam por que as roupas cirúrgicas são verdes, azuis? Por exemplo, as luvas cirúrgicas, tipo, elas não são brancas? Porque quando o sangue, o vermelho, ela está no... Ela suja, né? A roupa. O branco, ele realça a cor. Então, quando, tipo assim, você tem o branco, o sangue suja, o vermelho realça. Então, quando você tem o verde da roupa cirúrgica e o vermelho cá em cima, aquele vermelho, ele não fica tão realçado. Então, se por um acaso o paciente ou algum parente ver aquele sangue ali, ele não está aquele vermelho vivo. Ele está um vermelho amarronzado, ele está um vermelho meio esquisito. Não está aquele choque. Então, aquela visão ali, ela já é mais... Não é tão chocante assim. Então, é tudo pensado, entendeu? É tudo design, design, design. É tudo design. Então, repensem os seus conceitos sobre design. Repensem os seus conceitos sobre os sobrinhos. Estamos de olho. Então, aí, enfim, continuando aqui. É... Assim, o vídeo vai ser super rapidinho, porque, de novo, é um livro sobre consulta. Eu poderia ficar aqui falando mil anos sobre cada cor. E é aquilo que eu falei. É uma percepção. É super relativo. Cada pessoa tem uma percepção, né? Com a cor. Eu, por exemplo, gosto muito de preto e branco. Principalmente, depois que eu saí da faculdade. São cores que... Ou não cores. Que, pra mim, são... Sei lá. Conversam mais comigo, preto, branco e cinza. Pra mim, são bem melhores. Aqui, a questão de texto. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Cadê? 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 Aqui, ó. A legibilidade dos impressos coloridos. O preto sobre a amarela. O preto sobre a amarela. O efeito ideal para ser lido à distância é obtido com letras grandes, textos curtos e símbolos conhecidos. Preto no branco. O melhor efeito para ser lido de perto. Textos mais longos e curtos desconhecidos requerem mais tempo para compreensão. Branco no preto. Impressão negativa. Banaliza os textos, pois ficam pouco legíveis. Muitos acreditam que letras vermelhas provoquem uma tensão aumentada, mas a impressão em letras vermelhas é menos lida, pois ela é menos legível. Além disso, as letras vermelhas dão a impressão de propagandas não sérias. A impressão negativa. Branco sobre o fundo vermelho. Frequentemente se torna ilegível. Quanto menor o contraste claro e escuro entre o que está escrito e a cor do fundo impresso, menor a legibilidade. Texto multicolorido. Não é lido. Texto multicolorido. Parece superfluo. Então, assim, tudo isso aqui, gente, é tipo assim... Tudo isso influencia na hora de produzir aqueles panfletinhos que o pessoal fica entregando na rua. Tudo isso. Tudo isso influencia na hora... De novo. Na hora da criação de uma marca, na criação de um logo, na criação de um... Até mesmo na criação desses negocinhos agora que o pessoal tá fazendo no Instagram, pro Facebook, né? O marketing digital hoje em dia. Tudo isso influencia. Então, o estudo de cor é muito importante. Muito, muito, muito importante. Então, esse livro é aquilo que eu falei. Ele tem uns insights muito bacanas. Ele é cheio de curiosidades. Tem uns curiosidades bacanas. Mas tem uns, assim, que talvez nem tanto. Ele traz umas informações históricas interessantes sobre pintura, sobre quadros, né? Sobre até moda. Mas, então, é um livro muito bacana. É um livro de consulta. É o que eu falei. Vai ficar super rapidinho o vídeo. É super vale a pena, eu acho, de adquirir o livro. É um livro... Eu recomendo pra todo mundo, mesmo. Não só pro pessoal que estuda, né? Design e afins. É um livro valioso mesmo, que eu acho. É... É fácil de encontrar. Não é difícil. É... Pra estudar mesmo. Eu acho que vale a pena dar uma lida no livro. Ele... Além de ser fácil de encontrar, eu acho que em bibliotecas de faculdade tem. Tem quase certeza que você vai encontrar ele. E é aquilo que eu falei. Ele tem uns insights bem bacanas, assim mesmo, de cores. Dá pra tirar informações interessantes daqui, sim. Boa noite. Boa noite. Tchau. Legenda Adriana Zanotto